Música Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado é o jornalista Eloir Perdigão. Eloir, a gente falou nos dois blocos anteriores sobre a imprensa, né? Falamos sobre a memória do seu Lécio Ventura, né? Que você trabalhou 30 anos no jornal, né? Tem essas mudanças dentro do jornalismo. Agora vamos aproveitar um pouquinho que você também já gravitou por várias instituições aí. Vamos falar um pouquinho de Centro Excursionista. O Centro Excursionista, se não me engano, é 1937, Juca? 35. 35. Eu fui atraído ao Centro Excursionista Friburguense porque eu também comecei a participar da Associação Católica da Juventude Friburguense. E o Centro Excursionista, ele funcionava na sede da Associação Católica. Eu participando ali do Centro Excursionista, junto com o nosso amigo jornalista Girlan Guilande, né? Que já passou por aqui também. O Humberto Fontão, que foi um baluarte, é ainda um baluarte da Associação Católica, convidou aquela turma do Centro Excursionista para participar também da associação. E eu fui, o Girlan foi, não me lembro se mais algum lá for. E o Girlan não ficou por muito tempo na associação e eu continuei, estou lá até hoje. Lá se vão uns 25 anos, mais ou menos, eu participando da Associação Católica. Tá, mas isso a gente vai falar muito não. Aí no Centro Excursionista eu fui participando, né? E tinha lá muitos colegas, Aristóteles, que é heróis filho, né? De saudosa memória, participou muito. Vários escaladores, não vou nem citar o nome, que foram muitos, né? E mais uma tropa lá junto comigo que não escalava, mas fazia as caminhadas também. Quando você fala de Centro Excursionista... Vamos explicar o que é, né, Juca? Que muita gente não conhece, né? Então, mas era uma associação que existe até hoje, sempre foi muito bem dirigida pelo o fanatismo e a competência de Hermano Fontão e Humberto Fontão. Eu entendo, para citar esses dois... Isso dos mais antigos. Dos mais antigos, né? O Hermano Fontão faleceu há pouco tempo. Faleceu recentemente, né? O Hermano era um professor da família Marchon tradicional de Friburgo, Marchon e Fontão. E eles, então, eles sempre gostaram muito que a família, tanto do Humberto e do Hermano, eles foram muito ligados a São Pedro da Serra e a Lumiar. Lumiar. Naquela região, uma região de... E eles começaram, então, a ir pelas matas. A beleza de Friburgo, eu sempre já ouvi falar isso muitas vezes, está nos arredores de Friburgo. Então, quem tem a oportunidade de penetrar, de conhecer os arredores de Friburgo, ele se encanta. Sujeito, né, Janaína? Você, outro dia, esteve lá em Três Picos, naquela área de São Lourenço. Quando você vai para o lado de Boa Esperança, São Pedro da Serra, todas essas regiões de Friburgo, a gente se encanta. E o Centro Excursionista fez um trabalho muito importante, que foi no Pico da Caledônia. Aquela região do chamado Maciço da Caledônia, né? Maciço da Caledônia. Aquela área ali, eles exploraram muito, né, Luia? Ali a Pedra Catarina... E também, eu não sei se você chegou a assistir, Luia, a Luau TV fez um programa sobre a história do Centro Excursionista. Sim. Que começou com os empresários e executivos da... Da Filó. Da Filó. Exatamente. Particularmente, o Otto Simens, né, que foi o proprietário. A gente tem um programa sobre a história do Centro Excursionista. E tem uma foto lá, até eu fiquei feliz que eu não tinha visto, nem sabia. Meu saudoso tio, Carlinho Bermet. Ele estava numa dessas fotos, junto lá da montanha. E depois de muito tempo, eu fui ver ali, aí que descobriu, esse aqui é Carlinho Bermet. Aí eu fiquei muito feliz, porque na realidade, com o falecimento do meu pai, o Carlinho, o tio Carlos, foi meu grande parceiro. É, muito desses arredores que você fala, eu acompanhei, eu fiquei conhecendo e ia volta e meia com as atividades do Centro Excursionista. Três Picos, então volta e meia a gente estava lá nos Três Picos. Três Picos é o paraíso do excursionismo. Que não, para quem não entende, não é excursão de ônibus, de ir para uma cidade para outra. Era mochila nas costas e pé no caminho. Trilha, né? Trilha, né? É trilha. Vocês fizeram, você estava até comentando aí, ia e fazia um serviço também de lixedo, né? De trazer alguma coisa que encontrava. Essa campanha, o pessoal que está lá até hoje, tem essa campanha até hoje. Eles fazem esse trabalho até hoje de coletar, porque tem muita gente que não se conscientiza. É impressionante como que tem tantas campanhas de conscientização, de preservar o meio ambiente, e tem gente que não se conscientiza. Pera da Catarina, então, é um absurdo. Toda vez que a gente ia na Pera da Catarina, a gente trazia sacos e mais sacos de lixo. O pessoal faz churrasco, larga, resta para lá, coisa queimada, plástico. Não é assim, gente. Naquela área ali do Caledoni. Foi lá, levou as coisas, traz de volta. Não custa nada. Luí, naquela área do Caledoni, ali tinha uma família Froté. Froté. Ananias Froté, Juarez Froté. Tem até o Poço do Ananias. Clério Froté, aquela turma ali, todos. Tem até o Parque Juarez Froté. Juarez Froté. E aquele espaço era maravilhoso. A piscina lá em cima que ele tinha, o Ananias. E ele teve, durante um tempo, Jananias, o problema de televisão em Friburgo era muito sério. A gente quase não conseguia ter sinal das televisões do Rio de Janeiro. Botava bombril na antena. Na antena. E o Ananias Froté, ele era o contratado da TV Rio, para poder colocar a televisão no ar. Então a gente tinha que... Quando tinha futebol aos domingos, sabe o que eu fazia? O pessoal colocava uma antena em cima do carro e ia para a Conquista. Conquista. Conquista era o melhor sinal, sabe por quê? Eu fui. O Parque Maria Tereza também tinha isso. É, pegava o sinal. Pegava o sinal de juiz de fora. Da Globo. O juiz de fora tinha uma ligação. E ali em Conquista era um lugar onde você posicionava. Capitava o sinal. Ficava assim, ó. É, eu lembro disso. Os carros, a beira da estrada. Passou ali pela década de 70, por ali. A gente, eu ia para Campo de Coelho, ou então eu ia para o Parque Maria Tereza, que pegava lá também. Mas então esse trabalho do Centro Excursionista em Friburgo, ele é muito importante. E o nosso primo Humberto Fontão, que a gente tem um carinho muito grande, Humberto Fontão. Temos que trazer de novo aqui, né, Ju? Temos que trazer, porque ele é um historiador, ele se preocupa, ele acompanha todos os programas. Tudo que ele vê, ele pesquisa. Por exemplo, ele fez um trabalho maravilhoso sobre a história das escolas de samba em Friburgo, sobre a história do esporte. Ele acompanha, né, até do Zé Pili, né, que o padre Selvagem participou para que foi lançado um Zé Pili do Cláudio Gento. E esse trabalho de pesquisa do Humberto Fontão, nosso Betito, ele faz isso até hoje, nas nossas reuniões da Associação Católica, todo último domingo do mês, tem sempre um... A gente franqueia, a palavra fica franqueada, e ele então põe lá os nossos amigos para ler aquelas pesquisas dele, coisas interessantíssimas, assim, do tempo do onço, como se diz, né, que ele põe lá para a gente. Ou até mesmo coisas atuais, notícias em primeira mão que ele dá também. Tem muita coisa interessante, sim, tem que trazer ele de volta aqui, né? Ele tem até uma história ali, que foi junto com o Carlos Jaime Jacu, aonde a maçonaria na Rua 7, ali foi o cemitério antigo de Friburgo. É, a maçonaria e outras lojas ali. E o Rio Bengalas tinha um dos braços do Rio Bengalas, que era por ali... Passava pela praça. É, e que depois foi passado para lá, falava-se que era a estrada para Cantagalo, o vilagem do Cantagalo. E depois, então, esse rio foi retificado e abriu-se, então, a Avenida Eutérpia. Aquela Avenida Eutérpia não existia. Você passava por onde é hoje? A Carlos Ébora. Você saia pela Carlos Ébora para chegar na vilagem, certo? E depois, mais tarde... Ali passava o Rio, então, né? Então, Humberto Bosta, dessa história ali... Humberto Fontão, para falar de Centro Circionista e Associação Católica, não tem melhor, né? O Centro Circionista Friburguense, ele passou muitos anos inativo. E quem tomou a iniciativa de reativá-lo foi justamente o Betito. Vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna com o Eloy Perdigão na Velha Nova Friburgo. E aí E aí